Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática, resolvendo aí questões e falando de conceitos básicos para concurso. Então acompanha comigo quando a gente fala sobre o termo gateway. Gateway significa, quando falamos de redes de computadores, porta de ligação de uma rede interna com a rede externa. O gateway é isso, ele é o portão, ele é a porta de ligação que vai permitir a ligação entre uma rede interna e essa rede externa. Vou dar um exemplo prático, é claro, para não ficar dúvida. Imagina que aqui eu tenho a rede interna da minha empresa, onde eu peguei um equipamento chamado switch que conecta vários computadores nessa rede, certo? E aqui eu tenho a ideia da rede chamada internet, que é uma rede externa. Então tem a rede interna da minha empresa e a rede externa da internet. E eu tenho nesta empresa um servidor ou um determinado computador que exerce a função de porta de ligação desta rede interna com a rede externa internet. Isso quer dizer que esse computador aqui, então, que está configurado aqui na minha rede, está funcionando como o gateway desta minha rede, porque ele está funcionando como a porta de ligação desta minha rede interna com a rede externa internet, certo? Então vamos voltar um pouquinho agora e pensar em questões de provas de concurso. Acompanhe essa questão sobre esse assunto. Assinale das alternativas abaixo, a única que não identifica corretamente um equipamento típico das redes de computadores. Letra A. Switch. Bem, switch é, eu acabei de mostrar aquela minha rede interna, que tinha um switch, um equipamento que permite ligar vários computadores numa rede. Bridge, bridge também é um equipamento de rede, bridge é uma ponte, funciona para conectar dois segmentos da mesma rede local entre si, ou duas redes locais entre si, desde que essas redes rodem os mesmos protocolos. Então, uma bridge, uma ponte, é a ideia de um equipamento capaz de conectar dois segmentos da mesma rede entre si. Speaker, speaker é alto-falante, não é um dispositivo de rede, não é típico das redes de computadores. Por isso, essa é a resposta, ele pediu qual desses não identifica corretamente um equipamento típico das redes de computadores. Nesse caso, a letra C, o speaker é um alto-falante, não é típico de redes de computadores. Ele é um hardware, ele é um periférico de áudio de saída, porque ele dá saída às informações sonoras que já foram processadas pelo computador. E aí, finalmente, na letra D, diz gateway, que acabamos de ver também é algo que identifica típico nas redes, gateway é a porta de ligação de uma rede interna com a rede externa. Então, nesse caso, a resposta que não é típico de redes de computadores é o speaker aqui da letra C de Canadá. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando aí de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos. E aí, vamos lá.